Jurei te pertencer por toda a vida Guardar as sete chaves, nosso amor A chave era só uma e foi perdida O fogo era de palha e se acabou Jurei não mais amar outra pessoa Pra nunca mais chorar como chorei Mas vi que amar é coisa muito boa E assim mais uma vez me apaixonei Eu tenho um coração muito indeciso E juro pra depois voltar atrás Agora vou fazer o que é preciso Eu juro que não juro nunca mais O que é preciso? 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 Eu juro que não juro nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais